Então, nem pisquem agora, porque a gente vai pra uma receita que já é aquela dica, de repente, você tá pensando, fazer pra Páscoa, gastar pouco, mas ter um resultado maravilhoso com o chefe Rogério Maldonado. Bem-vindo! Tudo bem? Vamos lá, eu tô e você. Mais uma vez, tô ótimo. Olha que coisa mais linda isso, gente. Tudo que a gente tem, né? Tá colorido, né? Legumes, olha que coisa, tem até a banana da terra pra dar um chance ali no nosso bacalhau. Adorei a sua ideia hoje. Bacana, né? Maravilhosa! Ficou meio nordeste, tem o balsâmico da Itália, tem tudo. Então, tem tudo. E aí vai gastar pouco, porque essa parte a gente gasta menos o bacalhau. Isso, e aqui... Tem um sabor um pouquinho mais alto, mas é só no bacalhau. Pode ser substituído também. Pode, né? Pode. De um frango, um atum, um atum desse. Mas vai ficar maravilhoso com o bacalhau. Vamos lá. Vamos lá. A receita é muito simples, Carol. Muito simples, né? Aqui, obviamente, eu já deixei todo o mise en place, tá tudo picado em cubinhos pequenininhos, que é pra gente ganhar tempo. Tá. Mas eu vou puxar aqui os pimentões num azeite. Ok. Vou puxar a cebola num balsâmico, depois a mistura de ingrediente, forno pra gratinar. Uau! Como é que é o balsâmico também? Nossa senhora. Balsâmico na cebola roxa. Nossa, quero aprender. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos lá. Tudo ao mesmo tempo. Vocês sabem que o chefe, assim, não. Tudo ao mesmo tempo. Esse negócio do azeite todo dia tá dando um problema que não tá saindo muito. Cláudio. Cláudio. Não tem problema. Deu certo? Então tá bom. Vamos lá. Todos os ingredientes no nosso Instagram, no arroba vocêbonitatv, com as quantidades. Vou aumentar esse aqui também. O seu bacalhau já está dessalgado. É dessalgado. E desfiado. Desfiado, exatamente. Aí você compra aquele salgado e deixa dessalgado, deixa de molho, né? 48 horas vai trocando água ou cozinha ele no leite, vai trocando. Tem vários métodos de dessalgado. Tá certo. Prefiro já comprar o dessalgado, Kelly. O dessalgado. Então vamos lá? Vamos. Numa a gente faz os pimentões. Pimentões não precisa... Pode colocar tudo junto, tá? Tá. Não vou colocar muito, não. Não. As receitas que a gente, que eu trago aqui, Carol, são sempre pra quatro pessoas, né? As quantidades, então, que vocês acabam vendo aí é sempre pra quatro pessoas. E que referência você usou pra criar o de hoje? O que você misturou aí? Um pezinho aonde, outro aonde? Tem as frigideiras, você tem a frigideira de siri, você tem um monte de coisa do nosso nordeste. É verdade, a frigideira de siri. Um pouquinho de sal. Sabia que tinha, eu conhecia. Que é bem parecido, né? Isso, de caranguejo, de siri. É. Aí a gente falou, bom, vamos fazer uma de bacalhau, eu ponho um balsâmico, ponho banana na terra. Entendi. Iogurte pra trazer um frescor. Vamos que vamos. Nessa aqui a gente põe a cebola. Cebola, olha lá, já vou se comentar de novo. Tudo picadinho. Cebola roxa. Aqui é o seguinte, ou a gente compra o balsâmico, né? O vinagre balsâmico, aquele mais líquido. Tá bom. Põe aqui, põe um pouco de açúcar e deixa reduzir. Ok. Eu já tenho um reduzido, depois eu vou só misturar aqui. Mais rápido. Que é a redução de balsâmico. A redução, exatamente. A redução de balsâmico. Vou lá e já volto, então, pra dar o tempo da cebola soltar ali, né? Todo o seu aroma, seu sabor, daquela murchadinha que a gente adora. E já, já, os segredinhos aí dessa frigideira de bacalhau gratinada. Tá todo mundo com água na boca. Chefe, não adianta, né? Já invadiu, assim, o estúdio. Faz junto com a gente. Porque quem não tiver pimentão, o que a gente pode substituir, de repente, que vai dar um sabor legal também? Ah, eu acho que, bom, pimentão... Ele é marcante, né? É marcante, é. Ele é forte. Tem gente que não gosta, né? Ele é um pouco indigesto, mas, enfim, pode tirar a pele também. É, eu curto. Mas, de repente, às vezes, sei lá. Tem alguma coisa aí na geladeira, legumes, pica tudo. Faz aí seu refogado. Joga pra dentro e vai. Eu quis deixar esse assim, pra gente misturar o balsâmico. Tá vendo? Tá. Esse aqui já é reduzido, ó. Ai, que delícia. Isso é muito bom. Olha que legal. Quanto tempo leva pra reduzir? Porque custa muito mais barato do que você já comprar a redução pronta, certo? Sim, sim. E hoje, no Brasil, Carol, você tem as reduções. Aham. E você tem o italiano envelhecido. Sim. Que tem essa mesma textura, que é uma fortuna. É, eu trouxe de viagem, porque aqui não dá pra comprar, né? É uma fortuna. Então, assim, mas é rapidinho. Coisa de... Eu coloco isso, gente. Dez minutinhos, né? Dez minutinhos só? Mas aí tem que colocar açúcar? Açúcar. Açúcar, mel. Tá. O que gostar. Porque tem alguns balsâmicos, quando você lê lá no rótulo, porque eu leio o rótulo até de balsâmico, enfim, tenho o hábito de ler rótulo, muitos têm açúcar. Então... Essas reduções que a gente compra aqui no supermercado, tem açúcar. Também tem açúcar. Agora é o seguinte, tá tudo pronto. Tá certo. Vamos começar a misturar os ingredientes. Depois eu vou cortar a banana também, ó. Então, eu trouxe uma panelinha aqui, ó. A gente mistura os pimentões, eles estão bem crocantes. A cebola com a redução. A cebola com redução de balsâmico. Nossa, que vai dar aquele agridoce assim, sabe? Deixa eu cortar a banana aqui, rapidinho. Crua. Crua. Tá. Olha lá, a banana da terra. Gostei bastante dessa receita. Bem equilibrada. E a ideia é servir mesmo na... Exatamente, na frigideira. Na frigideira. A gente corta aqui, ó. Groceramente. Quando a gente pensa em receita com banana da terra, fala, ah, o que eu vou fazer pra mudar? Ó, diretaço. Também agridoce. Então, tudo vai ficar esse contraste. A castanha de caju. Certo. Um pouquinho. Aí entra com cebolinha, salsinha. Eu trouxe o coentro, porque coentro é com bacalhau, com peixe. Adoro coentro. Tudo que tem. Coloca tudo aí, ó. Salsinha, quem tiver. Não muito pra não deixar ir aqui, ó. Vou misturar já. Tá. Tá vendo como fica, ó. Não sei se a câmera consegue pegar. E tá assado. Fora do fogo. Fora do fogo. Tá. O bacalhau. Nosso... Ator principal aí, né? Vou colocar muito também pra não mexer. Aí. Ah, você mistura tudo. Exatamente. Bom isso, hein? É a cara do Pascual. Essa hora de um dia mesmo. Olha que coisa linda, ó. Eu não vou corrigir. Sal que eu já tinha colocado. Sal, sim. Sal no tom. É, e o bacalhau... Mesmo de salgado... Exatamente. Ele já tá ali num ponto. Certo? Certo. Vou lá e já volto pra gente... Ótimo. Aí é montagem, forno e vamos degustar. Vocês vão ver. Ainda tem a parte ali, ó, do iogurte. Sensacional essa receita. Vamos montar? Agora... Aqui você não aqueceu, então. Você só misturou. Não. Isso vai no forno ainda, né? Sim. Então a gente tem um aquecimento lá. E de verdade eu não quero mais cozinhar o pimentão, mais nada disso, né? Então, porque ele tá desfiado, mas ele já foi... É. Ele vem pronto, ele já vem cozido quando você compra... É. Assim, né? Então aqui, ó. Ou numa frigideira, ou num... Que possa entrar dentro de um forno. Iogurte. Iogurte sem açúcar, sem nada. De sorona? Não precisou tirar soro? Nem precisa. Iogurte natural. Nossa, que fácil, né? Ó, não vou pôr muito. Isso aqui é pra dar uma quebrada. E daqui a gente põe o nosso formidiano. Nossa, que delícia. Aí sim. Vocês vão ver como é que vai sair do forno. Aí capricha. Quentinho. Tá vendo? Gratinadinho. Isso aqui forno, 10 minutinhos, 250 graus. Quem tiver aquele grill, melhor ainda. Tá certo. Rapidinho mesmo. Olha esse. Olha o nosso aqui. E não é que ele trouxe, né? Quem trouxe a frigideira? Ele trouxe uma big frigideira. Eu achei que você ia dividir, chefe. Pra nós dois, não? Tudo isso aí é pra mim? Um pra mim, um pra você. Caramba. Vamos lá? Então já vamos direto ali, ó. Porque tá quente, né? Deixa eu tirar aqui pra você. Peraí. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. E ainda trouxe esse maior aqui pros meninos. Acabou. Olha. Que momento, hein? Dica ótima pra gente preparar pra Páscoa. Ó que linda a água de hoje, da Fuse. A água aromatizada mais famosa da TV. Hum. Sensacional. Vamos lá, chefe. Vamos pra essa experiência aí. Vamos. Da referência que você trouxe. Então, quem tiver caninha de siri, também vai ficar legal. Siri, atum, peixe que quiser, tilápia. Cuidado que tá quente, tá? Não encosta no cabo. Tá, né? É. Tô percebendo. Ele saiu do forno literalmente agora. Você corta um pouquinho do gratinado. É. E vamos ser felizes. Aqui, vamos ser felizes. É. Tá quente, gente. Sou doida com bacalhau. Amo. É muito presente, assim, né? O sabor, assim, é... Sou apaixonada. Acho que deu certo, hein, Carol? Deixa eu ver. Socorro. Impecável. A cebola com o balsâmico, com a redução... Dei uma acidez, né? Bem legal. Maravilhoso. E a banana? Gente, põe banana na terra. Coloca, porque, olha, com bacalhau, eu nunca tinha experimentado. Fica um contraste perfeito também. Chefe, você arrasa, né? E o que dizer dessa porção, né? E vai direto para o meu camarim. Meu Deus. Singela, singela a porção. Tá perfeito. Vocês viram que simples? E eu achei muito legal, porque aquilo que a gente comentou, às vezes você quer servir aí na Páscoa, o bacalhau, ele tem um valor um pouquinho mais alto e a gente sabe que só vai aumentando, gente. Então compra agora, porque falta um mês. Sim, sim. Já garante agora que tá com um preço legal. E aí você economiza nos outros ingredientes e serve a família toda. Parabéns. Legal. Obrigado. Muito legal. Sempre as suas criações, a gente adora as referências, né? E quem quiser saber mais o trabalho do nosso chefe, Rogério Maldonado, vai lá no Insta, manda mensagem para ele no arroba rogériomaldonado, underline, arroba rogériomaldonado. Underline, e lá no Facebook, Rogério Maldonado, já encontra todo o trabalho dele. Ficou espetacular. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Meninos, depois vocês podem ser felizes aqui também, ó, com essa generosidade do nosso chefe. Obrigada. Beijo, até a próxima. Beijo pra você. Obrigado. Pode guardar, Zé, porque o negócio tá bom demais.